Mais um aqui a gente faz assim, hoje a gente vai falar sobre fotografia. Então eu tô aqui na mesa com Ralf Estrello, Bruno Chiesi, diretor de fotografia e Fábio Sedlarski. Ralf pegou película, fez bastante película. Você chegou a fazer película? Faculdade só, fiz curtas, projetos de faculdade, profissionalmente nunca fiz película. E no outro lado você então, que é digital total. Pois é. Só digital. Só digital. Se a gente debater aqui, entre a gente, qual é essa diferença que tem de fazer fotografia virtual ou no estúdio? O que a gente pode falar sobre isso? Fala você um pouquinho. Eu acho que aconteceu uma transformação que foi da característica técnica, da captura mesmo. Mas ao mesmo tempo eu acho que o digital veio com uma mudança de ambiente no mundo mesmo. na época do filme, que não dá nem pra falar da época do filme, porque a época do filme foram várias épocas do filme. Teve a época do filme em preto e branco, depois teve a época do filme em preto e branco com som, e depois o filme colorido. E aí o filme colorido mesmo passou por algumas etapas dentro do que ele seria o filme colorido, na minha opinião. E o digital, na sequência, veio também com essa mudança da característica das luzes, né? Parece que o digital veio junto com o backlight, veio com algumas coisas que não existiam, né? Mas é muito engraçado, porque tem uma relação, ouvindo você falar da evolução que teve os processos, tem uma relação muito nítida com o que aconteceu no computador. Há 13 anos atrás, a gente não tinha ferramenta potente o suficiente pra calcular a luz como ela acontece no nosso mundo. Então a gente tinha que tentar fazer um processo de adivinhar como essa luz ia rebater. Ou seja, imitar mais o orgânico, é isso? Exato, exato. Mas de uma forma, assim, completamente sem recursos. Então, tentar adivinhar o que ia acontecer com o rebatimento dessa luz e, de certa forma, fazer isso. Tentar fazer de tudo tecnicamente pra coisa ficar remotamente parecida com a realidade, sem controle artístico nenhum. E a questão de revelar e tal, o render era extremamente caro. Então você coloca ali pra render, demora horas pra você ver o que você fez, pra você conseguir enxergar. E ao passar do tempo, conforme o tempo foi passando, a gente começa a ter ferramentas mais rápidas, de interação mais rápida. Hoje em dia, a gente trabalha com uma ferramenta praticamente em real time, em que eu movo a luz e ela já rebate, já me mostra o resultado final, que permite com que eu consiga focar muito mais no aspecto artístico e... Das escolhas. Das escolhas do que num aspecto técnico. Vocês dois já participaram de uma coisa assim, por exemplo, de ter que fotografar pra digital? Não, mas eu tô esperando muito ser convidado. Eu acho que eu tenho. Eu tenho, entendeu? Eu tava querendo chamar você pra fazer. Acho que o Roger Dickens fez pelo Huawei também, né? Ele é o diretor de Histografia. Sim, sim. É, mas é porque, como ele tá falando, teve um momento em que não adiantava levar o Roger pra lá, porque ele não ia conseguir se entender, porque era uma pedida, era assim, uma luz orbital que dava um X num gradiente. Não tinha o Fresnel, não tinha o Bouncer de 3x2, você não fazia esses tamanhos. Então, ele ia ter que ir lá e ficar meio apertando uns parafusos. Aprendendo. É meio jogar o cara fora, né? Agora que ele tem recursos de poder fazer um esquema de pré-light, né? Fala, putz, como é que eu faria isso daqui se fosse de verdade? E ele espalhar as coisinhas como se ele estivesse filmando. E isso ter uma resposta no que tá acontecendo, aí você tá empenhando a experiência e o talento do cara pra um resultado. E quando a gente vê esse tipo de animação, que são histórias super climáticas, né? Que você passa pelos amanheceres, pela noite, pela madrugada, pelo interior escuro e tal, realmente precisa de alguém que tenha esse olhar. E hoje em dia a gente tá começando a falar essa língua. Não é uma coisa que tá aí há muito tempo. Agora, nesse momento, a gente tem essa necessidade de aprender a falar essa língua. Porque antes era técnico, era língua de computador mesmo. Você falou do Wally, né? Ele teve que fazer um workshop pra ensinar que dava pra iluminar com uma luz só. Porque quem trabalha com 3D tem muito medo do escuro. A gente quer ver tudo, tudo muito bem iluminado. Porque é uma herança que a gente tem da época de que todas as luzes tinham que ser colocadas, até os rebatimentos. E hoje em dia não. A gente pode pôr uma luz só aqui e ver o que acontece nessa sala. Ver esse degradê bonito, né? Exato. Todos os rebatimentos naturais que acontecem. Então, a gente tá começando a explorar isso agora, né? Esse medo... Perder o medo do escuro. Perder o medo de ousar. De sair daquela coisa do ratio, né? Um pra um, um pra dois ali. Mas eu acho que é isso que tem que integrar, tem que se conversar mais, o teu mundo com o mundo deles. Porque, assim, vocês têm que aprender com isso, né? Exatamente o que você falou. Eu não preciso ter luz em tudo. Eu tenho uma luz, ela vai rebater em alguma coisa que no teu mundo virtual não tem onde rebater. Ou então ele não rebate porque ele é virtual, então não pode rebater. Mas, na verdade, tudo rebate. Nossa, essa mesa tá rebatendo pra gente aqui, enfim. É interessante porque é banal, né? Por que que precisa de luz? Pra gente enxergar, né? É pra isso que precisa de luz. Mas pra gente enxergar através do que quer ser contado, a luz precisa ser muito específica. Eu acho muito interessante isso. É tão sutil e tão brutalmente... Se conecta tão brutalmente com o emocional, né? Uma coisa que tem que estar lá porque senão a gente não enxerga. Mas a forma como isso é moldado, assim, é muito... Eu acho isso incrível, assim, é incrível. Porque eu realmente acredito que a maior ferramenta de storytelling é a luz mesmo. É, fala-se muito assim, as câmeras estão muito sensíveis, não precisa mais de luz, ou não sei o que, e talvez até... Você ouve até dizer que a figura do fotógrafo pode se tornar obsoleta, não é nada. Não, mas é a direção da luz, da onde ela vem, né? Não é... É a intenção que você dá pra cuidar, independente se tem ou não luz, se tem ou não... Não é a intensidade da luz, se ela é mais forte, se ela é mais fraca, se a asa tá mais alta hoje. Mas é da onde ela vem, da onde ela tá, ó, tá vindo daqui de cima. Eu realmente acredito que a mesma cena com luzes diferentes vão transmitir coisas diferentes mesmo, assim. E é legal, porque, pelo menos no 3D, tem uma equipe enorme se esforçando e trabalhando, e aí chega na parte da iluminação e você consegue mostrar, jogar pra cima tudo aquilo que todo mundo fez, assim. Então você ilumina de um jeito que a silhueta fique melhor, pra valorizar o trabalho do animador, pra valorizar o trabalho do modelador, e assim por diante. Eu acho isso muito legal. De forma que todos os trabalhos ganhem, né, na hora que você ilumina eles.